O Ponto Cult continua em clima de verão. Dessa vez saímos do estúdio e viemos parar aqui no Morro do Moreno. E tem muitas atrações, né Lorena? Isso mesmo. A gente vai mostrar o que a galera anda comprando nas praias e outra. Já pensou em ter uma horta dentro da sua casa? Pode ser muito mais fácil do que você pensa. E a nossa atração musical, Samuca 05. Se ajeita aí, porque o seu ponto de encontro com a cultura começa agora. Se você pensa que o pessoal vai pra praia pra curtir, tomar sol, só isso? Não, se enganou porque tem muita coisa na areia, né Lorena? Tem mesmo. O pessoal vai pra praia pra curtir e pra comprar. E compra de tudo. Dá uma conferida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E isso não é nem o começo. Aqui na praia tem produto pra todos os gostos e todos os bolsos. É que no verão as praias se tornam um verdadeiro shopping a céu aberto. O passeio de uma hora e meia dá R$ 25,00, hein? E de duas horas e meia dá R$ 30,00, hein? Vende biquíni, vende canga, vende salgado, vende queijo, vende tudo. Na loja tem vez que tá muito cheia, aí as pessoas não tem aquele atendimento diferenciado. E aqui não, você tem um contato, você faz aquela amizade. E todo ano já fica esperando os clientes chegarem pra já estar esperando pra vender de novo. Comprei canga, comprei saída de praia, comprei bolsa, acabei de comprar. Essa bolsa aqui? Essa bolsa. Então tem que vir pra praia com a carteira recheada. Tem que trazer muito dinheiro. Muito. Porque é tudo que a gente ora e gosta, tem que levar. Há quanto tempo o senhor vende panela? 23 anos. 23 anos e sempre na praia? Não, não. Aqui só no verão. Só no verão. E dá movimento, o pessoal compra. Compa. Verão, feriado, a gente tá aqui na praia. É muito bom porque não precisa sair e ir pra outros lugares pra comprar. Eles já estão aqui pra vender já, pra satisfazer. E quando a fome aperta na praia, sempre tem um churrasquinho pra salvar. Há quanto tempo a senhora vende churrasquinho na praia? Há oito anos. Oito anos? E sempre o movimento é assim, lotado? Sim, sempre assim. E qual o sabor que o pessoal mais pede? Coco, limão, leite condensado, chocolate e tentação. Ele já sabe até de cor os sabores que o pessoal gosta. Com certeza. Isso aí não tem dúvida. Já tá gravado na mente. E por que você acha que é bom vender picolé na praia? Primeiro é que é um produto de fácil venda, né? E é muito lucrativo pra gente também. Que embora não empatamos nada e só lucramos com isso. E até pipa a gente acha vendendo na praia. Qual a estratégia que você usa pra conseguir vender a pipa? Eu aprumo elas e ofereço as criancinhas. Olha aqui, tá chegando um cliente já. Você não grita, não? Não, não grita nada. Por que você não grita? Eu não, eu só ofereço só, entendeu? Eu vou oferecendo só. Não precisa nem gritar que o povo já quer comprar. Com certeza, é isso mesmo, entendeu? Isso aqui é de verão, tá? Só pintura. Só pintura. Então você vende pinturas. Só pintura, não dói nem fura. Essa aqui é de rena, natural. Sentiu a propaganda, né? Óculos na praia, também é um dos produtos mais vendidos. Agora eu quero saber, qual é o modelo que você mais vende? Os que estão vendendo no momento são os... Esses que são as sensações no momento que tem a lente colorida, né? Esse daqui com a lente espelhada. E aí, meninas, estão animadas pra levar? Animadas, com certeza. Só falta escolher agora. Olha a maquininha, ó. Olha a maquininha. Gente, olha a tecnologia na praia. Olha que gracinha que é o russinho. Ele anda, late. Eu adorei. Gente, eu vou sair daqui porque ele tá quase me convencendo a comprar a panela. Ó, boas vendas pro senhor. Menina, é muita coisa pra vender, né? Até ursinho de pelúcia a gente encontra. E o bom é que o pessoal paga até com cartão de crédito. É comodidade, toma sol, super tranquilo. E tem muita tatuagem de rena também. Pois é, tem tatuagem até por 100 reais e o pessoal faz mesmo. Gente, não tem medo de pagar não. Eu já fiz uma. Quem não fez, né? Mas outra coisa, Bruna, você sabe que no verão aumenta muita procura por tatuagem permanente. É louco, porque é hora de mostrar o corpo, tomar sol e não pode, né? É, tem que ter esses cuidados. Então dá uma conferida aí na matéria sobre tatuagem. Essa é uma época do ano em que a pele fica muito mais à mostra. E quando tem uma tatuagem, parece que a pessoa fica até mais bonita. Pois é, a tatuagem perdeu de vez aquela ideia marginalizada para conquistar todas as classes sociais. Virou moda e todo mundo agora quer fazer uma. Pra você, o que é a tatuagem? Tatuagem é vida. É estilo de vida, é a composição de momentos que você vive, você eterniza momentos que você vive na pele. As minhas tatuagens são coisas minhas mesmo. São coisas de mim, assim. E tatuagem parece que é assim. A gente faz uma, quer fazer outra, mais outra, mais outra. Quanto mais, melhor. Se a pessoa é uma pessoa que não tem nada a ver com tatuagem, mas quer fazer uma tatuagenzinha, ela vai lá e faz e já está satisfeito com aquilo. No meu caso é diferente. Desde quando eu nasci, eu me vejo como um tatuador. Então eu fiz o meu primeiro, foi só o primeiro passo. Entendeu? Pra mim continuar fazendo mais. Eu acho que cada um tem seu motivo, assim. Não tem problema se for por causa de estética ou se for porque, sei lá, tem um motivo maior, assim. Mas eu acho que é o seu favor, assim. Quer fazer, faz. Desde que você esteja feliz com aquilo, está bom, assim. E é muito bonito. E além que no corpo eu acho lindo, porque você leva aonde você vai. Você não precisa de ir em tal lugar pra ver. Está ali, junto com você. O pessoal procura fazer sempre antes do final do ano. O pessoal deixa tudo pro final do ano. Não procura fazer ao longo do ano. E o ideal é fazer quanto tempo antes? Dá uns... Um mês e meio, dois meses. Então outubro, novembro, estourando, tem que fazer tatuagem. Pois é. Pra dar tempo. Pra dar tempo legal pra se atrizar. Não, e você vê aí que o bacana da tatuagem é que ela serve tanto como estilo de vida, como também pra marcar o determinado momento especial de uma pessoa. Ah, e pra marcar um momento especial, nada melhor que uma fotografia, né? Com certeza. E tem uma exposição, gente, muito linda, que marca a história da neta com a avó. Dá só uma olhada. E tem exposição boa na ilha. O que era pra ser uma homenagem à avó se transformou em poesia. A mostra fotográfica Intimidade está na Galeria Homero Macena e conta os últimos dias de Dona Beatriz. Eu não falo só de amor. Eu falo de cumplicidade. Eu falo do outro permitir com que a gente entre na vida dele. Me dá uma felicidade de poder compartilhar com as pessoas a história dos meus momentos com a minha avó. Você está falando que você se espantou com o resultado quando você viu. Por quê? Eu me espantei porque, ao mesmo tempo, eu estava tão envolvida com ela, ali, sentindo e vendo. E quando eu olhei o resultado, eu falei assim, caramba, eu tenho uma poesia aqui. Eu tenho, sabe, uma declaração mesmo. Aqui tem a minha história. E que pode ser a história de qualquer pessoa, quando olha. Realmente é muito emocionante, né? Só que a gente não para por aqui, não. A gente vai sair do Morro do Moreno agora, direto pra Vitória, lá no canal de Camburi. Porque no ponto culto tem muito mais, né, Lorena? Isso mesmo. Tem dicas de horta doméstica com direito à receita pra aproveitar a hortaliça. E depois um bate-papo com Samuca 05. É logo depois do intervalo. E aí, vem aqui, vai, vai, vai. Na, 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 na. Mas se nos dá, oportunidade, que nosso corpo se puedan encontrar, e eu me assegurei, de través de outro lugar, onde tu e eu a passemos bem. Mas se nos dá, oportunidade, que nosso corpo se puedan encontrar, E me assegure que traete um lugar onde tu e eu a passemos bem E vejo o sol salendo ao amarecer Mientras a brisa caí, se é um pelo que é minha mulher E vejo o sol salendo ao amarecer E aí, ficou curioso pra saber o que é isso daqui? Já, já eu te conto Antes, dá uma conferida na matéria sobre horta doméstica Imagina o privilégio poder colher a sua própria hortaliça Ter na sua casa uma cebolinha, sal, só orégano Mas aí pra ter horta precisa ter quintal Tem que ter morado numa casa com quintal Plantar, irrigar Ah, ixi gente, esse negócio de horta dá muito trabalho Trabalho? Ter uma horta em casa é muito mais fácil do que a gente pensa E nessa hora, criatividade é o que conta Quer ver só? Mesmo tendo pouco espaço, é possível ter uma horta É possível ter uma horta Não são todas as ervas, hortaliças, temperos que a gente pode ter em casa Mas existe uma variedade muito grande E pra mostrar que realmente é muito simples Anota aí a nossa dica de uma horta bem pequena e super charmosa Pra montar a sua horta você vai precisar De uma jardineira de 30 centímetros de diâmetro Argila estendida Manta permeável Terra vegetal Humus de minhoca Uma muda de pimenta Uma muda de manjericão Duas mudas de cebolinha A gente coloca argila estendida no fundo do vaso Pra poder drenar Fazer a drenagem do vaso Passo 2 A gente utiliza manta bidim E onde eu compro essa manta? Qualquer floricultura Essa é uma manta permeável Porque no que você vai irrigar o vaso Essa água vai passar por ela Só que vai dividir a terra da argila Então a água vai sair sem terra Aqui nós vamos utilizar Pimenta Cebolinha E manjericão Então a muda da pimenta Ela é maior um pouco Então a gente começa por ela Até ela que vai delimitar O espaço das outras ervas Aqui a gente está utilizando A mistura de terra vegetal Com humus Humus é o que? Humus de minhoca Uma terra mais rica em nutrientes Pra planta Depois do plantio Irrigar sempre Não é, mais uma vez falando Não é encharcar Nesse No vasinho desse tamanho Numa bacia desse tamanho Um copinho de 250 ml de água Por dia É mais do que suficiente Então vamos irrigar a nossa horta Quais são os benefícios? O que você acha que traz de bom Ter uma horta em casa? Eu acho que o principal Benefício é você saber De onde ela está vindo Por exemplo A gente não usa A gente não utiliza agrotóxico A gente não utiliza nada disso E eu acho que é um barato Também você está cozinhando E você vai no seu vazinho Ali na sua hortinha Pega um pouquinho de manjericão Ou alecrim Ou orégano A própria pimenta Eu acho que é bacana isso Você viu que é super simples Ter uma horta em casa Agora a gente separou aqui Algumas dicas de como aproveitar As hortaliças que você tem E para isso Eu vou contar com a ajuda Da nutricionista Verônica Que vai dar algumas receitinhas Para a gente Não é isso Verônica? Certo Então Primeiro a gente vai pegar a ricota Aqui A gente colocou 250 gramas Mais ou menos Vamos temperar a ricota Fazer uma ricota temperada Isso é um patê? Como é que é? Seria alguma coisa assim Leve Talvez para substituir o patê Não seria um patê Porque fica mais seco Então a gente pega a cebolinha Vamos colocando aqui Coloca a ricota Aí coloca um pouquinho De cebolinha Para fazer o tempero Dar um gosto Na ricota mesmo Coloca um pouco de alecrim Quanto de alecrim? Uma colher de sopa? Isso, uma colher de sopa A cebolinha tem mais ou menos Meio massa de cebolinha Quando a gente compra No supermercado mesmo Aí você vai colocando E vai fazendo a mistura mesmo Você pode colocar até Uma colher de azeite Aqui, tá? Aqui também Para poder dar um tempero Na ricota Gente, e o cheiro É uma delícia É Aí assim A ricota Ela vem do leite Ela é bem rica em cálcio Os vegetais As hortaliças Verde escura Como a cebolinha Tem a outra dica também Que a gente vai dar Que é da salsinha Tem o manjericão também Eles são ricos em cálcio Então isso tudo fica Uma pasta Como você disse Uma coisa para você comer Que fica bem rico em cálcio Que é bom para a gente Para a nossa saúde mesmo E bem refrescante no verão Exatamente Fica uma coisa leve Que você pode colocar com pão Você come com uma torradinha Com o que você quiser Que aí fica bem leve Uma coisa nesse calor Que você pode comer Entendeu? Aí aqui assim Tá bom A gente pode fazer agora A próxima Misturar o tempero Deixa eu te ajudar aqui Gente, olha que rápido Em dois minutinhos A gente já fez uma pasta E vamos partir Para a próxima Quais são os ingredientes? É a mesma coisa São 250 gramas de ricota A gente coloca um pouco Aí depende de cada gosto De cada um Aqui a gente vai fazer agora Com salsinha e manjericão Então se gostar também De hortelã Faz com o hortelã Faz com o que você tiver Na sua ordem Entendeu? É bom e varia De cada gosto De cada um O azeite O azeite também é uma colher E aqui é o manjericão Que a gente pode colocar também Dá duas colheres de sopa O manjericão picadinho, né? Também Isso aí Tudo picadinho Que aí fica mais fácil na ricota Que fica mais temperado Não fica tão grande E ajuda na hora de comer Pode ser com coisinha pequena Entendeu? Não tem problema Tá vendo? A gente já fez duas receitas Agora a gente vai Pra terceira receita Que é o que? Vamos fazer um suco agora Que também é muito fácil A gente pega São dois limões Só a faca Na hora certa, né? Eu chego na hora da comida E na hora do suco Que delícia Muito bom Pode continuar aí Que eu só vou ficar de olho O limão é ótimo também pro verão, né? Super refrescante É, só tomar cuidado com o sol Só precisa tomar cuidado com o sol, né? Igual a gente aqui Tem que tomar muito cuidado Aí são dois limões Você põe aqui Você pega a couve Já tá lavada Você põe assim, ó Bem fácil Fácil como a gente tem em casa, né? Fácil Você corta e joga ela Sem problema nenhum Com a mão mesmo, entendeu? Não tem trabalho, gente É muito fácil É tudo muito rápido É pra verão mesmo Chegou da praia Preparou a receita Uma folha de couve Uma cenoura média Também você joga E agora você põe Três copos d'água Deixa eu tirar aqui Porque também vai gelo, né? É isso mesmo? É nesse tanto de água Gente, tô enchiridando aqui Na receita Ela já tá querendo Deixar na receita Da Verônica Deixa eu bater aqui um pouco Cadê a tua Porque sempre a gente gosta De fazer alguma alteração Dentro de casa Eu pelo menos altero, né? Vamos lá Tá bom Aqui tá ótimo A gente pode colocar Um pouco de açúcar E vai de gosto De cada um, entendeu? Pode ser sem açúcar também Ou quem tiver açúcar mascavo Em casa Ótima ideia, Bruno Pode ser também Mel Mel do jeito Vai de gosto De cada um, entendeu? O que tiver E aqui fica Você nem percebe Que tem cenoura Que tem aquela criança Que não gosta Então fica bem à vontade Entendeu? E a cor bonita, né? Fica Fica uma coisa Bem verão Diferente, entendeu? Aí a gente peneira um pouco Pra poder tirar O excesso que fica Porque tem gente Que não gosta Desse restinho Mas se quiser Pode tomar Com tudo que tá aí Sem peneirar Pode, quem gosta Não tem problema Entendeu? Aqui, o que tá aqui Tá ótimo também Não faz mal nem nada E assim É bom que esconde Igual eu falei A cenoura mesmo Se quem não gosta Fica escondida Aqui dentro Nem percebe E nem a couve Dá gosto? É muito pouco Você parece que Eu tô tomando Um suco de limão Normal, entendeu? A cor que fica aqui Aí já fica ótimo Então enquanto você vai Peneirando aqui Eu vou ali do outro lado Que eu vou fazer Vou preparar Um bem bonitinho Aqui pra gente A Bruna já tá faminta Lógico Pra comer e pra provar Deixa eu comer Enquanto vocês estão fazendo Enquanto trabalha Alguém tem que experimentando Você já tá comendo Ai, agora eu vou provar Um brinde Fala de boca cheia demais Mas chama a banda aí Faz favor Nossa gente Enquanto a gente fica Se deliciando aqui Dá uma curtida Na música e no som Do Samuca 05 05 tá chegando na área Se liga, sangue bom Samuca 05 tá na área Se liga, sangue bom Mantendo a aparência Sem queimar meu filme É dessa forma, amigo Que vamos prosseguindo Já cometi vários erros E não permaneci E é por isso que hoje Eu estou aqui Bring the action When you hear this in the club You gotta turn the shit up You gotta turn the shit up You gotta turn the shit up When we up in the club All eyes on us All eyes on us All eyes on us See the boys in the club They watching us They watching us They watching us Everybody in the club Everybody in the club All eyes on us All eyes on us All eyes on us All eyes on us I wanna scream and shout And let it all out And scream, and shout, and let it out We say it all, we all, we all, we all Dance comigo, meu amor Dance comigo, dance comigo Minha paixão, minha paixão Pois sem você eu não sei viver Não sei viver Que delícia, hein, Samuca? Um estilo diferente, né? Porque tem violino, tem a flauta também Que estava por aí, está aqui Que estilo é esse? Então, onde vocês tiraram esse jeito diferente de fazer música? Então, a gente usa um nome que ainda é inexistente No dicionário musical Que a gente nomeou como Rap Soul Fusion É uma linha que mistura Violino com toca-disco Com bateria, com guitarra E elementos de sopro E a gente faz um som nessa linha Buscando Está inovando Essa onda do Soul Fusion É inovar mesmo, né, Lorena? Não, está inovando muito E outra coisa, o último ano ele foi super importante na carreira de vocês, não é? Então, foi um ano bem participativo Nesse coletivo aqui da banda A gente fez o lançamento do nosso primeiro álbum Que é Samuca 05 E o álbum Nosso Próprio Mistério Junto com a banda Impacto de Reação E foi um ano de muitos frutos E está aqui, gente O CD deles Que também tem um clipe, né? Opa, fala desse clipe aí pra gente A gente fez uma super produção Lá na comunidade de Jaburuna, em Vila Velha Feita pelo judeu E a gente teve a oportunidade de resgatar um pouco da minha história Do lugar de onde eu vim, assim De uma comunidade E foi bacana Porque a gente levou pula-pula, algodão doce E a molecada se divertiu bastante, sacou? E é uma comunidade que hoje vive numa área de risco As crianças vivem numa área de risco E pra eles foi interessante a minha passagem por lá Porque eu saí dali Então dali também é possível colher coisas boas, entendeu? E dá certo, né? Basta investir, basta correr atrás Trabalhar e direcionar, focar Isso mesmo, né? Muito bacana E música de trabalho também tem, né? Tem A gente está trabalhando com a música Movimentos Seus Que é uma música minha E está nesse álbum também Que foi produzido pelo Jota Júnior Aqui em Vitória Uma grande produção também Vamos ouvir agora, né? Vamos lá Há muito tempo que eu não penso em você Do mesmo jeito que você não pensa em mim Mas a distância nunca foi o nosso problema Nem a sua cor Eu só queria poder caminhar Diariamente passo a passo ao seu lado E poder acompanhar movimentos seus O vento frio que vem lá do mar É composto pela lua e pelo sol Por sua imagem vale a pena arriscar Eu troco tudo pelo brilho do seu olhar Se não tivesse amor 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 Bacana demais Muito bom Sucesso pra vocês cada vez mais Que não seja só o ano passado, né? Mas que esse ano seja um ano de sucesso De crescer cada vez mais Tá, joia Obrigadão Valeu Show Eu que agradeço, né? A gente que agradece Com certeza Foi ótimo E também quem tá aí casa E você sabe É só entrar lá no site .cold.com Tem muito mais, né? Não, Lorena? Com certeza Perdeu um pedacinho? Só entrar no site E conferir o programa inteiro Isso A gente espera você na próxima semana Até lá Tchau Tchau E música, né? Vamos lá? Sentado na beira do calçadão Eu posso ver A lua descansar E o sol nascer De onde vem a minha inspiração Pra poder fazer Essa linda canção Eu vou fazer o som Que é pra você ouvir Eu vou desenvolver Minha levada por aqui Eu vou te dizer Que a minha família está unida E assim ficará Assim ficará Se abrir os olhos Oi Ok? Ponto cult de verão Desculpa Ponto cult de verão E tá bom demais, né, Lorena? Tá ótimo Uma delícia É lábado É lábado A gente foi conferir o que as gal... Que as galeras Ah, ah, ah Luzão, pedi com a de sofrer Pedi com a de sofrer Música